Pai, hoje eu trouxe aqui pra conhecer o senhor, o Lisses, ele é de Duque de Caxias, pode se apresentar. Então, é uma honra estar aqui com o senhor hoje, porque eu sempre quis conhecer um veterano da fé, sempre, há anos eu quero conseguir, só que eu nunca tive oportunidade. E eu conheço a Zalete há algum tempo pela internet, pelo Facebook, e na semana passada, a gente batendo papo, eu falei, poxa, eu queria muito conhecer o seu pai, o seu leal, mas eu achava que vocês moravam mais longe. Ela me disse que vocês moram aqui em Volta Redonda, se eu soubesse disso antes, eu teria vindo antes. Aí a gente combinou da minha visita, né, aqui hoje, pra poder conhecer o senhor. Obrigado. Pra mim te conhecer também. Aí ele já conhece um pouco da sua história, que a gente veio conversando, aí eu contei um pouco da sua história lá na guerra, como que o senhor foi, o que o senhor foi, mas aí ele quer saber mais história. Então ele vai fazer as perguntas e o senhor responde aí, né, Lúcio? Nada como ouvir da boca da pessoa, que você fazendo a pergunta é melhor eu responder, né? Melhor, né? O que eu der a responder, eu sinto. Eu quero que ele tiver um pouco de dúvida e esquecer, quando eu sei a história toda, aí eu dou a ajudinha. Tá certo. Então, eu li um bocado a respeito do senhor, da sua trajetória no exército, antes do envio dos escalões. O senhor foi no terceiro escalão, não foi? Terceiro escalão. Eu li duas matérias a respeito, só que ainda assim eu tenho algumas perguntas pra fazer, que eu vou fazer. Eu li que o senhor nasceu em 1924. 22. 22. O senhor tá aí, vai fazer 98 anos esse ano, né? É. O senhor vai fazer 98, né? O senhor é de Valença? Sim. Certo? E o senhor foi para o tiro de guerra de lá, no caso, pode valer isso. Não, mas eu não sei o que servir lá não, porque quando eu entrei para o tiro de guerra, o sargento foi de luta. Sim. Aí eu li, olha, esse dia até acabou na crise, olha lá. Aí eu fui para o Risco. Antes o senhor foi para a região sanitária em Valença mesmo, de lá, que o senhor foi enviado para o Risco? É, eu fui para o Risco em Andrade Neve, lá na Vida Militar. Aí eu fiquei lá até... Isso, fez curso de cabo. Hã? Fez o curso de cabo. Eu fiz o curso de cabo, não é porque eu queria ser cabo, nem conseguir dar o meu exército, não. Eu fiz porque lá era cavalaria. E lidar com cavalo não é brincadeira. Você trabalha muito. Tem que estar limpando aquelas baia todo dia, né? Eu não carrego de mão, só em uma rampazinha para jogar na extrumeira lá em cima. Falei, ah, isso não dá, não. Combinado. Daí eu fiz o curso de cabo, porque ao invés de eu ser mandado, eu vou mandar, né? Aí eu fiz o curso de cabo. E... Fiz até que... Na época que eu saí da paz, que eu voltei da guerra, aquela coisa, eles queriam por força que eu continuasse no exército. Mas eu não quis nem, porque naquela época eu estava apaixonado dela. Entendo. Daí eu não... Fui embora, não, não quero, não. Aí fui embora para Valência, né? O senhor voltou para Valência? Voltei para Valência. Fui trabalhar lá com o tio meu. E eu vou trabalhar com o tio meu. E eu vou trabalhar com o parente, não dá, não. Só pensar em vez de explorar. Porque eu quando fui trabalhar com o meu tio, ele me prometeu uma porção de coisa. E nunca, 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 nada era aquilo que ele falou. Ele falou, vou embora para Volta Redonda. Aí ele falou assim, você vai fazer besteira? Falei, é bom a gente fazer besteira, vou aprender. Mas foi o médico que aconselhou o seu lugar. Aí um médico, amigo da família, acho que ele morreu, né? Já. Falei, ele se sentou, não? Não. Não, né? Aí ele falou, não, Francisco, se você quer ver suas filhas criadas, para de trabalhar com o seu tio, arranja outra coisa, rapaz. Isso aí, já trabalhava muito comigo, meu Deus. Aí foi que eu saí. E vim para Volta Redonda. Foi isso aí. Para fazer suas perguntas. Aí ele, não, você sabe, pode falar. Eu não quero cortar o senhor. Não, não, não. Então, as perguntas que eu vou fazer para o senhor, eu vou tentar fazer uma linha do tempo, né? A partir do momento que o senhor estava ainda aqui no Rio de Janeiro, e durante lá a campanha da FEB na Itália, e até posteriormente. Como foi o seu translado para a Itália, no terceiro escalão? Como é que aconteceu? Naquilo que eu estava no exército, eu fui indicado para a ferida. Saiu da Vila Militar em trem. Hein? Saiu da Vila Militar em trem. O senhor saiu da Vila Militar para pegar o navio dentro de trem. Ah, dentro de trem. O trem todo fechado. O policial canto. Todo fechado. Só quando eu li quem é que estava... Embarcando. O senhor tinha acostado na pita, que era soldado que estava indo para a guerra, né? Aí... E lá... Foi para o navio, do navio... Foi para o navio, o navio foi lá, não... Ninguém sabia a hora que ia sair, que era tudo segredo de época de guerra, né? O navio foi lá. Aí... Ele embarcou no dia 20... Foi em setembro que o senhor foi. Dia 21 e o navio sai 22, não foi isso? É uma coisa assim. Aí eu fui direto para... Livorno? Livorno? Napos e Livorno? Para Napos e Livorno. Como foi, no mar, o terrajeto até lá, o senhor se deu bem com a questão do navio? Não, mas o navio, a gente era muito escutado, né? Tinha porta-aviões escutando a gente, se dependesse de qualquer coisa, mas o navio levantava para proteger a gente, tinha helicópteros acompanhando, tinha um dirigível, um helicóptero. Ah, sim, também. E aí, foi assim até chegar lá. E levou quantos dias, mais ou menos? Mais ou menos, foi alto assim. Acho que 16 dias, 14, 16 dias. Ele chegou, ele saiu daqui, 22, chegou lá, dia 6? É? Em outubro? Não, não. Tudo bem. Eu vi uma vez, existe um vídeo que mostra que os soldados brasileiros, quando, eu sei qual escalão foi, mas os soldados brasileiros gostavam de música enquanto eles iam até a Itália, então eles pegavam violão, samba, tocavam? Não, todo mundo levava violão, coisa, pandeiro, dentro do navio mesmo, mas todo mundo fazia batucada. Gostava, né? Passa o tempo. E assim, fui até... Fiquei lá... Quanto tempo que fiquei lá, não me lembro. O senhor ficou até agosto do ano seguinte. No ano seguinte, né? Agora de 45. Ah, é. Hoje de 45. Eu faço o dia 11 de agosto. Até tinha... Eles me lembram que eu tinha que mandar um... Para abrir o espaço. Sim. Para a gente mandar mensagem para a família aqui no Brasil. Uhum. Mas não podia dar pinta nenhuma. Podia sair, como é que ia ser, então... Eu mandei a mensagem, a pessoa que recebeu, recebeu a mensagem, né? Aí eu falei, olha, eu devo... Embora que eu falei, né? Foi no dia... Embarcar no dia do meu aniversário. É? É. É. Devo embarcar no dia do meu aniversário. Quer dizer, meu aniversário... Para saber, é difícil... Aí, então... Foi assim no dia do meu aniversário. Ele embarcou no dia do aniversário e o navio zarpou no dia seguinte. Hein? O navio zarpou no dia 12. O senhor embarcou no dia 11. É. E no dia 12, o navio veio de volta para o Brasil. Ah, é? Não, eu embarquei de dar para virar para cá. É. Saiu de virar no dia 11. Não. Embarcou no dia 11. E ele saiu no dia 12. Está escrito na sua folha de acertamento. Eu digo que eu... Essa data que eu digo... Já está. Ah, já tinha acabado a guerra e já está fazendo o carro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E quando... Eu queria que o senhor contasse um pouco... As suas memórias. Quais foram as suas primeiras impressões quando o senhor chegou na Itália. O que o senhor consegue lembrar, assim? Que... É... O senhor viu as pessoas nas ruas? Recebendo, percebendo a você. Eu me lembro muito. Não tem nada de importante assim não, que eu me lembro, que o soldado, um italiano, aproximava do navio e pedia as coisas, um chocolate, qualquer coisa, aí o guarda lá, eles aproximavam, eles baixavam o cacete dos caras, os caras não ficavam pedindo as coisas, fez coisas, aí quando ele bate o cacete do cacetete do cara lá, na linha ele falou assim, faz comigo, olha que eu desceu, faz comigo, faz comigo, isso aí está fazendo, faz comigo. Eles tomaram as dores dos italianos, entendeu? O americano estava protegendo o navio que ia ter um desembarque e a população com fome querendo pedir para quem estava no navio comida, aí o americano afastava, metendo, empurrando e batendo, aí eles lá de cima gritavam, bate na gente quando a gente descer, faz isso aí e aí qual foi o lugar onde o senhor... na Itália qual foi o primeiro lugar onde o senhor... Nápoles. Nápoles, isso. Tem foto no meu livro? Tem. Que ele tirou, é foto dele, é foto que ele tirou lá do porto destruído, tanto de Nápoles quanto do Livorno. Ah, eu queria ver isso depois. E depois, o senhor chegou lá em Nápoles e o que aconteceu depois disso? Nápoles. Nápoles, nós fomos para o Livorno. Livorno. De também Via Mar. Hein? É, Via Mar. Em Barcaças. Aí lá participamos lá da... E como é que foi a sua viagem de Debarcaça? Debarca... Então nós pegamos uma Barcaça de... Barcaça de Ingardão. Na TV Ronde, em muita velocidade, né? Você entra ali, fecha as cutilhas em cima e eu... Pra... Tinha que andar rápido mesmo. Pra evitar qualquer ataque, qualquer coisa assim. Aí, rapaz, eu passei mal. Não. Aí, aconteceu... Eu tinha uma caixa de madeira num canto lá. E aí tava com fome. Aí eu fui lá mesmo da caixa de madeira. Tinha ração. Ração, vida. É, ração. Nada, né? Sim. Comida natada. Rapaz, comia aquilo. E brudou no estômago. Comitava pra danar. Comida estava estragada? Não. Porque eles estavam com fome. Pegaram aquilo, comeram e a Barcaça tarpou. Fica balançando. Aí, tava... O Marcos tava revolto. Começou todo mundo pra passar mal. Aí, tinha uns currinhos, uns currinhos. Eu me lembro muito dele. Ele não passou mal. No... Na... Da... 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 Aí eu fiz uma limonha, o Tiago estava, a gente tinha uma ração, e nessa ração, eu tenho até a eleita. Tem. A ração vinha de uma poção de coisas. Era um biscoito, era um chocolate, era um chiclete. Café. Era papel de elho, que era café, né? Uma caixa pequena, assim. Aí, até para de emergência, entendeu? Sim. Aí? E tinha limão em pó. E? Ah, aí tinha um pó, que era limonada. Cepulhava, era uma limonada. Aí eu escurri na, fez a prepara aquela limonada lá, coisa. Ele danou por um pé, um bocadinho aqui, 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 pra melhorar. Mas ele não sentiu nada, não. Ele é durão. Ele ficou fino. É. É, nessa, nessa primeira etapa do, do, do seu, só esqueci a palavra, da sua trajetória na Itália, é, o senhor tava na infantaria ainda, né? Tava. Tava na infantaria. Tava na infantaria. Na infantaria, não. Aí na infantaria eu fui pra artilharia. É, mas na infantaria o senhor foi pra quarta e quinta companhia e ficou um período, e ficou um período na infantaria mesmo, na linha de frente. aí depois que o senhor foi pra artilharia. Depois eu fui pra artilharia. Mas nesse período da infantaria, o senhor se envolveu em combate? Chegou a se envolver em combate? Não, não cheguei em combate, porque logo que eu fui transferido pra artilharia. Ah, entendi. Meu Deus. O mandado era muito, prefeitivo, aliás, pra fazer assim. Então... A infantaria ele fez muito, foi patrulha, reconhecimento, numa das patrulhas, ele e mais cinco ou seis que estavam com ele, fizeram os alemães prisioneiros. Ah, é? É. E qual foi, ah, essa pergunta que eu quero fazer. Qual foi, o que o senhor sentiu e pensou quando viu um soldado alemão esperto pela primeira vez? Ah, de perto eu não, eu já tava, eu já tava... De perto eu acho que foi quando o senhor foi internado e aquele alemão ficou dentro, né, enfermaria junto com o senhor. Ah, eu tive que fui doente lá, um bote, e fui pra infantaria, ou pra hospital, de campanha e do meu lado, o companheiro de cama, de cama assim, cada um da sua companhia, e eu, não que nem eu esqueci. O senhor falou que eu deitava perto de um alemão. Ah, perto de um alemão. E o alemão era prisioneiro. Mas tava doente. Ele faz o que faz pela gente, faz por eles também. Entendeu? Aí ficamos ali. Aí... O senhor conversou bastante com ele, né, pai? O senhor conversou bastante com ele. É, bastante com ele. A gente quebrava a bancada falar em italiano. Não sabia, a gente podia dar umas coisas italianas, que dava pra quebrar o galho. E o alemão também. Por isso que eles conversavam. Ah, entendi. E a gente batia um papo ali pela pose. Aí teve uma enfermeira brasileira, tinha um prisioneiro alemão, que ele tinha um lenço, esse lenço, assim, tinha um diagonal, até no meio, um discurso do muçulmino e do resto, um discurso do ídolo. Eu falei aqui, ah, ele vinha guardar um pouquinho até hoje. Aí a enfermeira lá, feria, feria e desse aquele lenço pra ele. Ele falou, não, isso é propriedade bem, não dá não. Ele fez tudo assim, não dá não, isso é propriedade bem. Não é arma, não é nada. É um lenço. Aí veio o oficial lá, esse americano. É, oficial americano. Veio e viu aquele bate-papo, né? Aí ele veio e falou, coitada, e aí o oficial americano deu uma ferrada nele, que ela saiu de junho no azeite, né? Que chamou a atenção dela, né? Ela queria obrigar ele, dá uma coisa que é propriedade dele, não era arma, não era nada. E esse alemão, ele gostou tanto do pai, que ele, o pai falando, né, que tava doido pra acabar isso, pra vir embora pro Brasil, e ele falou a mesma coisa, né, pai? Que tava doido. Esse prisioneiro alemão, o senhor falando com ele lá no hospital, que ele tava doido pra vir embora, né? Acabar essa guerra pra vir embora. E era o mesmo pensamento deles, né? Dos soldados alemães. Eles queriam voltar pra casa. E aí, quando o pai teve alto, ele ainda ficou. Aí ele deu um brevê do pai, do bebico dele. Tá com você? Tá. Um brevê do bebico. Mas, é, soldado não é inimigo do outro. Soldado, ele é soldado e tal, ali pra cumprir a ordem. Ele não é inimigo do outro. Eu não considero aqueles que ele tava combatendo com eles, no caso. Aquele inimigo era inimigo. Não tem raiva, não tem ódio. Ele tava recebendo ordem, era a porta dele. Então, não tinha nada. A gente onde encontrava, aí a gente conversava e tudo. Eu procurava falar em italiano. Aí batia um papo ali e tudo. Foi ao Rio, tirou um brevê dele. É, tirou um brevê do bebico que ele deu, tá? Tirou um brevê. Esse é meu, ele me deu de presente. De presente. Tirou aquele brevê e me deu. Foi. É aquela coisa, é engraçado. A gente, quando ele me deu aquele brevê, eu podia ter tomado o nome dele, endereço, aquela coisa. A gente, depois, bater... Trocar algumas cartas? Não, eu... Eu não pensava nada disso. Aí... Ele me deu um brevê e tá com você. É. Eu não citei pra ela. É. Ele deu de presente. Ah, interessante. E eu li que o senhor se envolveu em três grandes... Outras também, mas em três grandes batalhas da Itália, que foi Monte Castelo. Montese. É. E qual foi o nome? Fornovo. 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 Qual foi a primeira dessas três? Qual foi a primeira dessas três? Monte Castelo? Primeiro Monte Castelo. Depois Montese e depois Fornovo. É. Monte Castelo. O que o senhor podia contar pra mim? O que o senhor viu? Monte Castelo foi o seguinte. Ah, lá. Nós não entramos Monte Castelo assim. Coisa, não. Sim. Primeira aviação. Eles estavam muito bem entrecheirados lá em cima. O alvaro. Você foi lá, né? Foi. Eu mostrei. Ah, não. Não sei a foto de Monte Castelo. Uma alvaro assim comprida. Que era uma trincheira. É. Lá as trincheiras em cima do Monte Castelo, são uns buracos redondos assim. Vários. E elas eram interligadas com canaletas. Parece uma coméia. Sabe? Interligadas com canaletas. Sim. Que eles passavam arrastando pra ir pra aquela. Passavam arrastando pra ir pra aquela. Então lá de cima tinha uma visão 360 graus. de toda a minha história. Porque é um monte, né? Monte Castelo. Então lá de cima, eles viam a gente lá embaixo. Eles estavam no morro. Morro alto. Morro alto. Morro alto. E... E até a planície. Porque lá de cima, eles tinham a visão nossa todinha. Porque eles estavam em cima desse negócio. Eu ia... Mas... Não... Não dá-se nada de importante assim, não. Entendi. É... E... E... O seu trabalho na... É... Suas atividades nessa batalha de Monte Castelo. O que que o senhor fazia lá como... Na artilharia e tudo mais? Eu era na artilharia. Sim. Eu era cabo, né? Sim. Tinha artilharia e eu comandava com uma turma de artilheiro. Sim. Comandava e... Eu observava, ele estava fazendo direito, comandava pra fazer. Ele era da bateria de comando. Bateria de comando. Bateria de comando. Bateria de comando. Fazia também as ligações de fios telefônicos, né? É. Aí que fazia, ele é um... Por exemplo. Tinha o telefone, lá na minha de frente. Tinha o telefone. Tinha o telefone. Uhum. Porque era fio. Sim. Soltava aquilo pra estrada fora. Aquilo... Ficava pra lá. Calma. Os urmãs já ia pra frente. Aquilo lá já ficava pra trás, assim. E... Aí, de vez em quando, a gente levava o telefone. De vez em quando, a gente ligava. Sim. Pra saber se... Pra onde atendia. Se era a retaguarda ou se era lá na frente, o oitavo... O agente estava com o inimigo, né? Uhum. Enfrentando lá. Aí ele... Aí ele... Aí ele... E dava a ordem. A ordem do que a gente ia fazer e tal. Tomava conhecimento do que estava acontecendo no momento, né? Sim. E aí ele orientava, tá? A minha agente também, né? E tinha o telefone assim. De vez em quando, você ligava. Pra ver onde caia. Se caia lá, o carro. Uhum. Sim. E se tinha algum fio arrebentado também? Hein? Se arrebentava algum fio, né? Ah, arrebentava. Porque a granada... Caia muita granada. Arrebentava o fio. E, às vezes, aconteceu umas coisas interessantes. Sim. O fio tinha duas pernas, né? Uhum. Aí a granada batia. Ali a arrebentava uma perna da tela. A outra... Muita coincidência, né? No arrebentava. Aí a gente ligava. O problema de cair. Será lá o carro. Quem que tinha ligado? Aí a gente saia procurando e ligava, ligava. Aí a gente descobria onde estava desligado. Olha só. Aí a gente ligava. Entendeu? Sim. E continuava. Só que nesse momento que o senhor estava ali tentando ligar o fio, o senhor ficava exposto a fogo inimigo, né? Ah, mano. Na frente... Só na linha de frente ele estava sempre exposto. Está sempre exposto que... Teve algum momento ali, na Batalha de Monte Castelo, que o senhor chegou... Rajados de cimentelhador chegavam perto do senhor? Alguma granada chegou perto do senhor? Não. 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 Ele saia para fazer as ligações. Então, esse ponto do bosto que ele está falando é trincheira. São pontos do bosto que a bala passa por cima. Entendi. É. A gente ficava sempre no localidade... Para o traficar onde tinha o ângulo morto, que ali não tinha perigo de granada dele certamente. Passava por cima e estourava lá na frente. E... Em Monte Castelo já... Já estava aquele frio rigoroso em Monte Castelo? Tava. Já estava muito frio, não? E? Frio. Em Monte Castelo estava muito frio. Tava. 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 E depois... Teve uma época que até os combates foram parados, né? Por causa do frio. Da neve, o frio... Não tinha condição de lutar na neve, né? E... O ambiente é o frio. Não. Ficou assim. E... Quando Monte Castelo foi liberta, o senhor acredito que foi até a cidade? Andou pela cidade? Não. Monte Castelo não tem cidade. Lá no Monte não. Não é? Não. Não. Hoje em dia mantém como... Lá no pé tem as lugares, mas lá em cima não tem nada. Ah, eu achava que era um... Um monte é assim que tem. Ah, sim. Desconto. Eu confundi. É. Monteiro. É. É cidade. Agora Monte Castelo é o morro como se você olhasse pro morro vazio assim. Ah, tá bom. Tá bom. Já tinha. Ele lá tava dentro do morro. Tem cheiro, né? É. Então ele via lá embaixo. Lá de cima ele via. A gente lá embaixo conforme ele tava olhando aqui assim, ó. Porque lá era alto. Não muito alto. Era alto. E... 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 Aonde a gente tava era um contranície. Entendi. Entendi. É. E depois de Monte Castelo foi o Montese, certo? Sim. E o Montese, o que o senhor consegue se recordar da batalha de Montese? Ah, rapaz. O que aconteceu é assim... Caminhando, avançando, né? De acordo com o que a gente também ia avançando, eles iam recuando, 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 não? Aí eles... E a onda era não dar o primeiro tiro. Ah, é? É. Não... Não dar o primeiro tiro. Esperar que eles dessem o primeiro tiro. Aí, quando eles dessem o primeiro tiro... Aí a cobra fumava. Aí a cobra fumava. Tacava... Mas não chegou a acontecer isso, não. Chegou porque eles estavam em condição já mais inferior, né? Já estavam mais... O de Montese foi uma batalha urbana, né, pai? É. É. Aí foi diferente. Na vida tudo passa. Não, sim, sim. É... Então, na Batalha de Montese, o senhor ficou ali no seu trabalho com artilharia? É... E teve algum momento assim que te marcou? Muito? Ó, o... Pai, tem tanta coisa... Tem tanta coisa... Tem tanta coisa... Tem tanta coisa... Que... O que achou da granada que você me contou? Que a granada caiu perto dele? Foi do Monte Castelo, né? Ah, de onde já. Aquela que o senhor foi fazer ligação telefônica com o Jacir. Não, aqui, a granada que caiu junindo perto do senhor foi aonde? Você estava numa trincheira, veio a chuva de granadas e o pedaço caiu perto do senhor. É, a granada estourava no alto. Ela estourava e espalhava, estirava para todo lado. Sim. E teve um, assim, que caiu mais perto de mim, assim, quase no pé, assim. Aí eu ainda peguei, peguei, daí queimei o dedo, porque ela sai quente, por aí, já não. E o outro, tem mais, né? Aí eu fico certo. Mas esse aí o senhor lembra se foi Montese, Monte Castelo? Esse eu não lembro. Ah, não me lembro não. A gente verifica depois. No livro fala, com certeza. Eu li, em uma das matérias que estava lendo a respeito do senhor, eu li que em Montese não foi só combate urbano, como havia civis ali. É. Não foi? Haviam pessoas civis ali, como mulheres, crianças. O senhor chegou a ver essas pessoas? Eu li. Eu li. Eu li. Eu li. O rapaz, na guerra, você quer saber uma coisa? O meu mole pensar, na guerra que sofre mais é o povo. Sim, é verdade. É verdade. Você tá ali pra aquilo. E o coitado do povo tá lá viver. Exatamente. A vida deles, né? Então, soldado não. Soldado não senta a cabeça como esse. Ele tá lá pra isso mesmo que ele vai senta a cabeça porque você tem como guardar. mal ou pouco ou ruim ou não, eles tinham alimentação do americano e a população não, né? Comia muito comida de vocês, né? É. A gente, por exemplo, lá de uma época, aquele cívico, como é que ele foi? Não tem quem é que é? Conta que eu te digo. Qual é? Ele vinha dar comida pra gente, né? Então, fazia o seguinte. Eu tinha uma moça toda, criança, pedindo comida a gente. Então, fazia o seguinte. Nunca tem resto. Aquilo que eu via que eu não ia comer, que não ia me fazer falta, eu já dava pra ele. Mas, se você for ver histórica e você conversar com a gente, sempre com uma lata dessas, igual de tita, né? Aquelas latas não... Era ração ali dentro, até doce, assim, como sempre de pera. E aí eles aproveitavam aquelas latas pra pegar a resta de comida. Eu nunca dei resto. Eu sempre dei aquilo que eu sabia que não ia comer, eu já dava. Mas, se você for ver história e depois você conversar com outros veteranos, eles vão falar isso. Porque o brasileiro foi um solista. Tem até um vídeo que foi feito com homens italianos da época, eles falando que o brasileiro foi o que mais ajudou na parte da alimentação, repartindo comida deles. E eu li também que Montese, obviamente, depois do foco da batalha e tudo mais, tava uma cidade bem arruinada, né? destruída, casas destruídas. O senhor viu com seus olhos isso? Viu. E depois de Montese foi... Fornovo. 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 E aí, olha de passarinho. Isso ficou gravado na minha cabeça, que eu não gravava, que eu não esqueço. Estou vindo? Destruída e eu tinha um passarinho vivo. Ah, tinha um passarinho vivo. Estava vazia? Ah, não sei. Eu tava de longe, né? Ah, tá. Ah, não tava perto. Ah, ele deve ter assaltado o passarinho, né? Será? Mas a parede tava destruída? Não, assim, tava toda furada, né? E caia muito estilhaço. Tive mesmo de metralhadora, aquela coisa. Tava muito... Bem danificada. Tava destruído. Propriamente destruído, destruído. Não tava, não. O senhor chegou a fazer algum tipo de coleguismo, amizade com algum italiano? Alguma pessoa, algum civil italiano? Ah, muito. 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 Lembra de algum caso especial, assim? Não, né? Não, o italiano... Eles gostavam muito da gente, velho. O italiano... O italiano tava, naquela época, ele tava como inimigo do Alemão também, né? Sim, sim. Quer dizer, mesmo que não fosse antes, passou assim, né? Passou certo. Um caso que eu acho que o senhor vai lembrar quando eu falar, que o senhor contou, também tá lá escrito no livro, é do camponês que deu a machadinha pro senhor. Isso foi um caso bem... Eu tenho a machadinha aí, tá aí, né? Tá comigo. Essa machadinha, não tava cortando, não tava, não tava preparando uma trincheira, pra gente se abrigar, porque eles tavam, eles tavam se preparando lá pra... Então, nós cava um canal, cava uma trincheirazinha, pra se abrigar e, 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 e frentar o inimigo, com certeza. E eu tava lá... Fazendo o buraco, embaixo de uma árvore, que ele achou que seria mais seguro. É, embaixo do mar, no draito. E deu uma montagem, assim... Aí, o italiano viu aquilo... E ele começou a cavar com aquela pazinha dos brasileiros? Sim. Cavar com aquela pazinha. Aí, ele pegou uma... uma machadinha, né? É. Aí, eu tenho aí, né? Aí, me deu a machadinha. Essa machadinha, eu... Fiz aliás, depois de tanto, eu tô com ela. É. Ele, ele cortou... Ele achou uma raiz grossa, e a pazinha, ele ia ficar quanto tempo cortando aquela raiz? A pazinha usou machadinha. Aí, esse camponês viu, deu a machadinha pra ele, aí ele foi devolver, ele falou, não, você pode precisar, fica com ela. Ah. Um presente útil, né? Útil. 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 E... Fernou... Fornovo, né? Fornovo, né? Que a gente tá falando. Fornovo, a Batalha, e se o senhor tem alguma... algo assim de... Não. Sei lá... Não. Impactou? Alguma coisa que vem? Não. Ele tomou uma boa de água muito, né? A artilharia... Fiora da artilharia. Sim. Eu tô nem fortidão. Sim, sim, o senhor tava na artilharia. Não... Não vendo história. Tem gente que... Ah, eu tipo... É, não vendo história. Eu falo que é. É, tem que ser honesto. Tu viu? Eu era na artilharia, não era bala, granada mesmo lá. Eu não sei, tomando que não tenha matado ninguém. Antes mandava muita granada pra lá. É, diariamente... Eles mandavam granada pra cá e a gente pra lá. Aí a gente passava assim ali de uma pra na outra, assim. Qual era o sonho do senhor? Quando o senhor via, fazia assim, granada pra lá e pra cá. Ah, eu tava doido pra uma bater na outra. E era diário, esses embates né. Era diariamente. Todos os que aconteceu. Deve ser uma pressão. Deve ser uma pressão. ano passado eu fui, e eles fizeram demonstração de tiro de todas as armas, menino, na hora que o canhão ele atira aqui, vai acertar lá onde você vai ver um quadradinho desse tamanho branco, e é uma placa grande, você vê pequenininho, aí você fica olhando, você perde, você só vê como faz assim, pum, lá, mas a hora que sai eu vi o cabelo, tô metida, eu vi, o cabelo de uma moça que tava no palanque, o cabelo dela fez isso, ó ela tava com o cabelo comprido, o cabelo fez isso, do palanque lá da mão, no aniversário da cavalaria, é um, mas dói, te dói dentro do peito o barulho e a gente tinha que tampar o ouvido e abrir a boca, por causa do impacto, isso eu escutei, um, dois, três, imagina uma guerra que é uma sequência é, e por causa dele, por exemplo, tava perto da peça de artilharia é, deu nossa e, e depois de Fornovo, o que que aconteceu? aí veio, veio a rendição, né? a rendição, daí a pouco sim eu quero que o senhor me conte, o que o senhor lembra da rendição do centoagésimo com a dez e oitava divisão alemã aí eles chegaram, né? Eles mandaram, veio um padre, com bandeira branca, quer dizer, aí não pode atirar, tem que respeitar, né? ele veio, com bandeira branca, quer dizer, quer dizer, pai, vamos dizer assim, não, aí não atirava, aí ele entrou com a rendição ele foi o, o, o intermediador entre o brasileiro e os alemães foi o senhor? não quem? ah, o padre, ah, o padre, o padre, o padre o padre aí eles se renderam, né, pai? bem aí eles se renderam aos brasileiros, né? é, se renderam o senhor chegou a, não sei se tava lá na hora que o senhor estava, mas o, como, o general dessa divisão é a Otto, alguma coisa? Pico o senhor chegou a ver esse general? pessoalmente? eu me lembro, eu tenho visto assim, mas não me lembro, não não lembro mas tem aquela foto muito famosa, né? é, mas aquele ali, quem viu ele de perto assim, foi infantaria, né? ah, é verdade, é infantaria de perto a gente viu o que? a rendição de perto assim, ele se renderam, a infantaria que viu a gente via, a gente via, que era muito longe, né? a Isalete me contou que o sua, é companhia, que viu, que deu o último tiro foi o grupo deles, Souza Carvalho, que deu o último tiro na guerra, a última rajada o último dia, o último tiro foi minha, a unidade Souza Carvalho, que deu foi, no meu livro foi, no meu livro eu tava lá, eu vi quando tira tirou aí eu tava lá, aí deu o tiro, então eu tava lá, aí processou ele, eu tenho, quem foi o, o que comandou a rajada? Ele deu uma entrevista, e eu coloquei essa entrevista no meu livro, eu digo a fonte e tudo A data, o dia desse último tiro? Foi 27 ou 29, não sei. Dia de abril? Dia de abril? Não sei se é 27 ou 29. Fez uma entrevista pra você, certo? Não, não me deu entrevista. Ele fez uma entrevista uns anos atrás e eu achei a entrevista dele lá no Souza Carvalho. E ele contou como foi a ação da última rajada de tiro. Aí eu coloquei na segunda edição que eu tô escrevendo. Pra poder todo mundo entender o que que foi. Você me avisa quando o seu novo livro sai? Até julho deve sair. Até julho. Porque agora tá na formatação. Com férias, ninguém faz nada. O Brasil só começa no fevereiro, né? Essa semana que entra, agora na próxima ele já deve me chamar pra continuar fazendo a formatação. Aí eu divulguei. Aí esse vai ser muito bom esse livro. Porque além de todas essas histórias que ele corta, as outras que ele ainda não contou, tem a folha de assentamento dele do regimento Andrade Neves, tem a folha de assentamento da guerra que eu consegui. Tem as histórias do regimento Andrade Neves que não tem o primeiro livro. Então, essa é a entrevista desse... O que é? O que é? O que é que é do livro? Nesse segundo livro que eu tô fazendo, tem essa parte da folha de assentamento do senhor. Folha de assentamento. Então, tem essas coisas que eu fiquei sabendo depois. Essa do último tiro, no primeiro livro não tem. Porque quando eu tomei conhecimento, que eu queria saber onde tava o Souza Carvalho, eu procurava todo mundo, ninguém sabia do Souza Carvalho. Aí que eu descobri que foi o Arthur que me falou, o Arthur falou, ele falou, esse é o 20, o Pandeirante lá em Marulia. É, é. Eu começo a pesquisar o nome do teu pai tá lá. Aí eu marquei com ele, fui lá pra ver. Tá lá o nome do meu pai. Eu tenho foto mostrando o nome dele lá no monumento. Que eu sei lá, caralho, meu nome. É, e aí lá, ele tá na bateria de comando. Ele era da bateria de comando do Souza Carvalho. Aí tem lá, eles fizeram uma sala de, vão colocando, estão colocando museu. E tem um canto lá que tá com um quadro que foi pintado por um rapaz do grupo Arbex. Pintou um quadro, botou o nome do pai e tá lá no museu. Tá. Legal. Você mudou de um pintão, hein? Lá no, 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 eu tenho que falar do Souza Carvalho, porque ele não associa aí. Não. Ah, sim. O Souza Carvalho tem um museuzinho. E tem uma sala lá de homenagens. Sala de homenagens. Hoje eu mostrei pra ele aqui, ele esqueceu. Nessa sala de homenagens tem um quadro pintado por um dos sócios da Arbex, que é a Associação dos Reservistas de lá. E ele pintou o quadro representando o senhor e botou o nome do senhor embaixo. Tá lá na sala de homenagens. Ah, é? É. E você vai em... Em Barueri. Em Barueri. Em Barueri, São Paulo. E a gente tava em Fogo Novo, né? E assim que houve o cessar-fogo e tudo mais, como foi seus últimos tempos lá na Itália? O que o senhor poderia contar pra mim? Pessoal. Tá bom. Sem perguntas. Posso ajudar? Hein? Posso ajudar? Pode ajudar. Ele ficou na Redondância de Alexandria, fazendo ocupação. Sim. Pra ver se não ia ter mais conflito, né? Ficou de ocupação. Um policiamento. E aí, eles ficaram até eles organizarem a volta dos esquadrões pro Brasil. E ele voltou no navio Mariposa, segundo escalão. Saí de lá no dia do meu aniversário. Exatamente. Não, ele embarcou no dia 11 e o navio zarpou do porto de Nápoles no dia 12. O senhor entrou dentro do navio dia 11. Praticamente no dia 11. Entendi. E como foi a sua, como foi as recepções dos veteranos, as festas? Quando o senhor chegou aqui. Quando o senhor chegou aqui. Teve festa? Teve festa. Teve sim, desfile na Rio Branco. Tem fotos desse desfile? Tem. Ele desfilou em Egipe. Em Egipe. E as pessoas, deviam aclamar muito todos vocês. Nossa. Eu não me esqueço de uma moça, coitadinha. Fiquei com a perna dela. A gente tinha uma embrioba. Uma cobra fubona, né? Sim. Porque a negócio da cobra fubona, o seguinte, o Brasil estava para ir para a guerra. Mas vai hoje ou amanhã, vai hoje ou amanhã, o carioca falou, ah, é mais fácil a cobra fubona do que o Brasil ir para a guerra. E o Brasil seguiu, aí o criou. A cobra fubona como o embrioba da gente carregada. E, ah, aí eu estava desfilando em Egipe, lá na chegada, né? Uma moça veio, coitadinha, me tirar a cobra fubona ali, que é de lata, né? Ela cortou a mão. Eu ainda me via a mão assim para não arrancar, né? E ela cortou a mão. Poxa, ficou uma pegadeira, cara. E ela fez, ela puxou com tanta força que ela, essa plaquinha de metal que ele usou cobre fubona, ela tem um furinho, um furinho, um furinho, um furinho, porque era só costurado ali. Sim. Só preso ali. No que ela puxar, estava tão bem costurado que arrancou e ficou um buraco na farda. E é nessa farda que está com você, né? É. E por que a mão se queria tirar a mão? Todo mundo queria um souvenir. Um souvenir. Entendeu? Limpéu a sua ideia. Aí ele falou que o souvenir dele era todo da minha mãe. Como é que ele ia deixar a mão? Como é que ia deixar, né? Rapaz. Mas está certo, eu pensaria da mesma maneira. É, a Israelete, ela conversou muito comigo, né? Sobre a sua história e ela mencionou algumas coisas como o governo Vargas começou a... Digamos assim, não tratou bem vocês, né? Quando voltou para o Brasil. Não, o negócio foi assim, quando nós voltamos, o Mascaranha, que era nosso chefe, ele ficou lá no norte com a gente, né? Não foi isso? Não, não. E quando voltou para o Brasil, não, ele veio de avião e foi para o norte. Ele botou ele no norte, ele não estudou. Aí, quando chegou no Brasil, o governo não deu suporte para ninguém, cada um tinha que se virar, não é isso? É. É isso que ele quer saber. Como é que foi o seu pós-guerra? O senhor, o governo deu algum suporte e fez alguma coisa pelo senhor ou o senhor teve que se virar? Não, não. Fui em nada, velho. Cada ano, depois, fui de baixo para dar uma faculdade na sua vida. Imagino que o senhor tenha enfrentado privações com o desempenho e coisas do tio. Ele enfrentou o desempenho porque foi trabalhar com o tio. Eu fui trabalhar com o tio, tinha lá o caminhoso, umas coisas, fui trabalhar com ele. Aí, me parecia que eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar com o tio Henrique e só fazia tudo, mas ele está querendo saber o que o governo fez por vocês quando vocês vieram da guerra? O senhor manteve contato com amigos seus de tropa quando veio aqui para o Brasil? Não. Nenhum? Você sabe por quê? Porque o pai foi incorporado a Paulista. Ah, foi de São Paulo. Entendeu? Ah, então não manteve. Não tinha, não foi da cidade dele. Não foi da cidade. A cidade dele foi o Batalhão de Saúde que saiu dali, então quem voltou continua ali no meio. Todos os conhecidos dele de Valença que foram para a Itália eram do Batalhão de Saúde, né pai? É. Meu primo, por exemplo, era motorista do comandante do Batalhão de Saúde. Viu? Lá na Itália. Ele sobreviveu? Sobreviveu. Sobreviveu. Já tem tempo que ele faleceu, mas veio e sobreviveu. Ele morreu e tinha um gênero. Ele morreu de desgosto, você acredita? Desgosto. Ele tinha um gênero. Era médico. E ele era na mesma mesa de um médico, né? Ele morreu. O médico morreu. Ele teve uma reação tão forte que acabou de morrer. Então é uma amizade muito forte, né? E aí, depois de alguns anos, o senhor conseguiu trabalhar na CSN aqui, né? É. Aí eu fiquei trabalhando com meu tio, da Igualesa. Mas trabalhar com parente, não dá não. É meio complicado. É. Aí eu... Falei, ó, vou embora pra Volta Redonda. Você vai dar bancada? Falei, morri da bancada de vez em quando. Falei, ué. Aí eu moro pra companhia. Fui trabalhar no escritório. Mas eu tava dependendo, pra eu continuar no escritório, tava dependendo de eu passar no astrova lá. Sim. Mas eu posto. Aí eu, 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 eu... Ah, eu só queria trabalhar como motorista para ter mais. Ah, não, peraí. O senhor estava trabalhando no escritório. É. Então, aí do escritório o senhor saiu e foi para ser motorista. Ah, aí eu saí, aí eu não podia taxirir. O que o salário de outro escritório, o que era o negócio, era maior. Do motorista era maior? É, não, o outro. Não, o que a pessoa saiu e foi ser motorista para fazer serão. Não, aí já foi outro caso. Aí eu tive que ser demitido, ficar 30 dias fora. Aí eu estava dirigado. Aí eu me apresentei, fazer prova para ir trabalhar de motorista. Motorista. É. E aposentou como motorista. Aposentou como motorista. É certo. Eles queriam que eu continuasse, mas eu não vou. O homem quando está apaixonado, eu vou. Sua na guerra. Ah, eu fui motorista agora. Ele já está aí. Ele? Lamentar. Ah, a pessoa estava na guerra, né? É. Eu não sei. Mas eu estou chorando, eu não sei. 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 Então o senhor conheceu a mãe dela antes de ter que ter que ter que ter? Ah, já. Pré-adolescente. Né, pai? É. Ela é a de Valença também? Eu também. É. É. A de lugar bonita. É mesmo? Ainda é? Olha aqui. Ah. Eu nasci em Valença, né pai? Eu vou lá conhecer. Eu vou lá conhecer. Eu não sou de Valença. Eu não sou de Moça Bonita. 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 Aconteceu um troço engraçado comigo. Nós fomos desembarrados. Nós vimos aqui. Sim. E aí fomos para... Nápolis. Para onde? Nápolis. Nápolis, né? Depois Livorno. É. Depois foi para acampamento. Aí foi engraçado. Que quando eu cheguei lá aqui, desembarquei e fomos lá para o acampamento, chegou uma carta para mim. No mesmo dia que eu cheguei lá. Mesmo dia. Diz quem era? Ela ficou tudo doida. É a namorada, né? A forma como é que pode isso? Eu falei, amor, eu sou privilegiado. Porém, cara. Quando é que ela foi colocada no mesmo nariz? Eu fui. Sim. Nossa, olha aqui. Que coisa dessa, né? Aí vai, eu digo, um dia na carta, um dia na carta, um dia na carta. Você vai falar uma coisa para encerrar? Sim, eu... Tá bom, eu posso dizer. É só para encerrar o vídeo. É só para encerrar o vídeo. A gente vai continuar conversando, mas eu vou falar uma coisa só para encerrar o vídeo. Entendeu? Não, pode... Não, não, não. Só dizer. Então, essas perguntas eu sempre... Quis, né? Como eu falei, sempre quis fazer para alguém que esteve lá na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Eu sempre quis escutar de alguém que esteve. E é satisfatório, sabe? É poder escutar tudo isso, poder ouvir essas confidências, sabe? E eu quero deixar aqui o meu carinho especial para o senhor. E também dizer uma coisa que eu sempre quis dizer. Obrigado para o seu serviço. Obrigado para o seu serviço. Tá bom. Muito obrigado, um beijo. Isso é muito bom. E a gente agradece, sabe? Eu, assim, do fundo do coração, eu gosto de trazer as pessoas para conhecer o pai. E que eu falo que ele é um patrimônio. Então, quando é patrimônio, não é só meu. É do Brasil. É do Brasil. É do Brasil. Então, todo mundo quer conhecer o pai. Eu gosto de trazer ele. Ele gosta de receber as visitas dos meus amigos. Porque ele sabe que são pessoas do bem que gostam de saber de história. Né, pai? Então, isso é muito importante para a gente. Né? Não tem dúvida. Obrigado. Mas é isso, olha. A vida é... É muito boa. Muito boa.